Mês do Trabalhador na Ferpã Borrachas, a mais completa loja de máquinas, ferramentas e EPIs. Aqui na Ferpã você encontra a linha completa de motoristoyama, com facilidade de pagamento, garantia e assistência técnica da própria Ferpã. Mês do Trabalhador é na Ferpã! Ferpã Borrachas, máquinas, equipamentos, ferramentas e EPIs. Avenida Cônigo João Lima, em troncamento, telefone 3411 8400.